Música No Xtreme Grappling Championship até 75 quilos Convidamos o atleta da Logo Jiu Jitsu Para comparecer ao octógrafo do córner azul Ismael Neutronuceno Música E o seu adversário no bóler vencedor é o que pica no lugar, Sérgio Antônio. E o seu adversário no bóler vencedor é o que pica no lugar, Sérgio Antônio. E o seu adversário no bóler vencedor é o que pica no lugar, Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Sérgio Antônio. Vista! . . Copa! Maca! Maca! Passa! Passa, voce! Cuka, racont sprangploma! Aldinh Ansari, putrou o getting aeros에न! Gancho, 겨zer! Calma e mal no pijôo式! Relaxa! Hold est! Toma atras, Patrick! Com paciça agora, pra trás, pra trás, pra trás. Isso, pra escura, pra escura. Vai agora! Vai, Ismael! Isso. Vai, Ismael! Vai, Ismael! Passa! 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 Obrigado. E aí, o prato tão bom? Boa pra cá! Evito no país, um grão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.